Bom dia pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom pessoal, quem fala aqui é Tony, eu gravo o vídeo aqui de Portugal, eu costumo dar dicas de Portugal aqui. Então hoje nesse vídeo eu vou falar sobre carta de condução, que eu vou falar de você que é brasileiro e que vem para Portugal e você vem com a sua carta de condução de Brasil, que é o CNH, para trocar com a carta de condução aqui em Portugal. Por exemplo, você tem carteira de motorista no Brasil, você vem para Portugal, entendeu? E como é que fica? Se você pode dirigir aqui em Portugal ou não, se você pode conduzir aqui ou não. Hoje eu vou falar sobre isso, documentos que você precisa para trocar a sua carteira de motorista aqui em Portugal com carta de condução, que é a mesma coisa. Aqui em Portugal, carteira de motorista é carta de condução, fica sabendo isso. Aqui em Portugal a gente fala carta de condução, no Brasil vocês falam carteira de motorista. Aqui é a carta de condução. Então quando você vem do Brasil, você vem para Portugal para passear, você pode conduzir 135 dias, já vou falar sobre isso. Bom pessoal, deixe seu like, inscreve no canal, que vai começar aqui um novo vídeo. Hoje eu vou falar sobre carteira de motorista do Brasil, aqui em Portugal, como é que funciona, se você pode conduzir, dirigir ou não. Se você pode trocar, como é que funciona. Bom, então vai começar aqui um novo vídeo. Pessoal, então deixe já o seu like, inscreve no canal, que vamos ver o vídeo. Pessoal, então vamos ver o vídeo. Bom pessoal, neste vídeo vou falar para vocês como ter direito a carta de condução aqui em Portugal, que é a mesma coisa que a carteira de motorista. Brasília e Portugal possuem um acordo que facilita com que os brasileiros que estiverem em território português possam dirigir. E ao entrar em Portugal, qualquer brasileiro que entrar em Portugal pode dirigir, pode conduzir por até 185 dias. Enquanto não seja residente e ainda sem ter efetuado a troca da carta de condução de Portugal, se possuir a carteira nacional de habilitação CNH brasileira válida e definitiva. Os brasileiros que são residentes em Portugal, que possuem título de residência, podem efetuar já a troca da carteira de motorista com carta de condução aqui em Portugal. Mas, obrigatoriamente, até dois anos após a obtenção do título de residência em Portugal. Motorista de Brasil, com carteira de motorista aqui em Portugal, que é a carta de condução, Então, a pessoa precisa autenticar. Para a autenticação de CNH, é necessário levar a última via da cartera de habilitação brasileira, passaporte, e o valor 16,50, que é a taxa consular a ser paga no momento do atendimento. Se ainda está no Brasil, é possível solicitar a certidão de prontuário do condutor no DETRAN, que será usada em substituição à declaração de autenticidade. A certidão de prontuário do condutor é um documento com todas as informações da CNH. A solicitação é feita online e o documento deverá estar com a postilha de raia. Então, após estar de posse da declaração de autenticidade de CNH, ou da certidão de prontuário do condutor com a postilha de raia, é o momento de ir ao IMT, que é o Instituto das Mobilidades e Transportes, para realizar a troca das carterras. Então, quando você já tem a declaração de autenticidade de CNH, ou cartão de prontuário de condutor, com a postilha de raia, você pode ir lá no IMT, que é o lugar onde você vai fazer a troca da sua carta de condução, que é o Instituto das Mobilidades e Transportes. Você vai lá e você troca a sua carterra de motorista com carta de condução aqui em Portugal. O serviço, por exemplo, que você vai, o IMT, funciona nos dias úteis das nove até as dezesseis. É necessário ter a senha e para a solicitação de serviços. As senhas podem ser obtidas presencialmente, por ordem de chegada, ou, através do aplicativo, siga. Sempre se selecionar o serviço de troca de título de condução estrangeira. Poderá perder o atendimento se estiver com a senha incorreta. Então, você vem do Brasil com a carterra de motorista, você troca aqui em Portugal com carta de condução. Aqui o nome é carta de condução. Só que eles pedem uns documentos para você. Você tem que apresentar uns documentos para eles trocar a sua carta. Carta brasileira com a carta portuguesa. Então, os documentos são os seguintes. Você precisa entregar certos documentos, que é entrega da CNH brasileira. Você tem que apresentar CNH brasileira. Declaração de autenticidade emitida pelo Consulado Geraldo Brasileiro. Apresentação do título de residência ou documento que comprove a residência em território português, que é comprovativo de residência, comprovativo de morrada. Exibição do número de identificação fiscal, que é o NIF, que é o número de contribuinte. Atestado médico eletrônico, que pode ser solicitado ao médico de família do centro de saúde ou por qualquer médico no exercício da sua profissão. E você tem que pagar um valor de 30 euros, que é a taxa consular a ser paga no momento do atendimento. Tem mais 15 euros também que você paga. Normalmente, o total dá 45 euros. Você paga esse 30, depois paga mais 15. Então, é o seguinte, você precisa, para trocar a sua carteira de motorista aqui em Portugal, você precisa de CNH brasileira, declaração de autenticidade emitida pelo Consulado Geraldo Brasileiro. Apresentação do título de residência. Tem que apresentar título de residência ou documento que comprova a residência em território português. Exibição do número de NIF. Você tem que apresentar o número de NIF, que é o número fiscal, que é o número de contribuinte. NIF. Atestado médico eletrônico, que pode ser solicitado ao médico de família do centro de saúde ou por qualquer médico no exercício da sua profissão. E você tem que pagar 30 euros, que é a taxa consular a ser paga no momento do atendimento. Então, é isso aí, pessoal. É isso que você precisa para trocar a sua carteira de motorista aqui com a carta de condução. Que é a mesma coisa, só o nome que muda. Agora, tem uma coisa. Você não precisa fazer nenhum teste, nenhum exame de condução. Você não precisa fazer a teoria nem prática. É só trocar a carta. Você paga e você troca a carta. Você leva os documentos necessários. Tem que ser... Os documentos necessários, você paga, você troca a carta. Você não precisa fazer a teoria nem prática nem nada. Nenhum tipo de exame. Então, é isso aí. Então, é isso aí. Tchau, tchau. Tchau.